E dá um problema por exemplo. O ponto que eu tenho aqui. O ponto que eu tenho aqui, são três balas. Barra só suporta tração e compressão, então eu tenho que colocar um pino entre elas, porque a barra não suporta momento. Se eu tivesse uma ligação, digamos soldado aqui, se eu aplicasse um esforço nesta direção, haveria um momento resistindo, mas barra não suporta momento, nesse caso seria a viga. Então as ligações aqui são todas com pinos. Isso pode ser representado assim. Um elemento de barra. Segundo elemento de barra. Terceiro elemento de barra. Força na ponta. Esse aqui vai ser meu primeiro elemento. Segundo elemento. Terceiro elemento. E aqui vou ter graus de liberdade com uma numeração global. Um, dois, três, quatro. E o quarto da luz de liberdade. São quatro deslocamentos que eu preciso para conseguir representar o que está acontecendo nessa estrutura aqui, que é composta de três barras. aqui eu tenho uma numeração global. Elemento um, elemento dois, elemento três. E aqui eu tenho uma representação global. Cada elemento desses, isso aqui é o elemento E. Cada elemento desses pode ser representado localmente dessa forma. Então, o elemento um vai ter, na numeração local, vai ter um nó um e um nó dois, que correspondem ao nó um e ao nó dois globais. Vai ter um mapeamento. O elemento dois vai ter um nó um e um nó dois local, que correspondem a esta numeração aqui, que no global vão corresponder ao dois e ao três. E o elemento três vai ter um nó um e dois, que vão corresponder ao três e ao quatro globais. Cada elemento desses tem as suas propriedades. Módulo de elasticidade, área e comprimento. ... ... Eu tenho que ver. Que nó é esse? Esse aqui é o nó um global. Quais são as forças que estão agindo sobre o nó um global? Eu vou ver aqui. Onde é que está o nó um global? Está no elemento um. Tem essa força. Essa aqui é a numeração local P1 e P2. P1 e P2. Só que correspondente ao elemento um, correspondente ao elemento dois, correspondente ao elemento três. Quais são as forças que estão agindo sobre o nó global um? P1. Somente essa. Somente essa. Porque as demais estão agindo sobre o nó global dois e três. Sobre o nó global um, somente essa daqui. Então, aqui eu vou ter P1, 1. Só. Esse aqui é o nó global. Isso aqui é a numeração global. São as forças que estão agindo sobre cada um dos nós global. Sobre o nó dois, grau de liberdade dois. Esse aqui é o global. Eu vou ter o P2, 1. E vou ter esse nó aqui, correspondente ao mesmo nó. Se eu mapear daqui para cá, esse nó, está aqui. É o nó dois do elemento um, mais o elemento dois. O nó um do elemento dois também é o nó dois global. Então, aqui, a força que está agindo no nó dois vai ser dada pela força P2 do elemento um, mais a força P1 do elemento dois. As duas. A três vai ser o P2 do elemento dois, mais o P1 do elemento três. E a quatro vai ser a P2 do elemento três. O elemento um, que a gente tinha visto, é P1, A1, propriedades do elemento um, vezes essa matrizinha, um, menos um, menos um, um. Mas eu tenho um sistema de equações. Que eu tenho lá atrás. Esse P1 e esse P2, 1, que estão aqui, são esses dois. Bom, olha ali. Eu tinha aqui o elemento um. A numeração local dele era um dois, e a global era um dois também. Certo? Então, esse grau de liberdade, que é o grau de liberdade um, do elemento um, no global corresponde ao um também. E esse grau de liberdade dois, do elemento um, corresponde ao grau de liberdade dois também. Então, eu vou colocar eles, vou fazer um mapeamento onde eu tinha o grau de liberdade um, no local, eu vou substituir pelo global, que também é um. E1. Então, esse termo aqui, que é o K11, eu vou colocar na posição K11 aqui também. E1, A1 sobre L1. Esse aqui, que é o K12, eu vou colocar na posição global, mapeada. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Aqui, ó. O KIJ do elemento vai ser igual ao K, vou colocar aqui LD, porque é uma composição que eu tenho. O elemento I, LD, J, local. LD, 1, do elemento 1, É justamente o mapeamento do grau de liberdade local, no global. Esse aqui, ó. Olha esses dois aqui, ó. E esses aqui, esses aqui são os locais. Esses aqui são os globais. Então, onde tem 1 e 1, lá eu vou colocar na posição LD1 e LD1, mapeada. Esse vetor aqui, ó. É o vetor de carregamentos. São os carregamentos externos que estão agindo sobre cada nó. Isso aqui é global, certo? O único nó que está recebendo um carregamento externo é o 4. Aqui tem um carregamento externo que vai ser dado pela reação, tá? Mas, da hora que eu aplicar as condições de contorno, essa reação aqui eu não vou precisar saber. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Só pra... Pra que não fique... Então, aqui vai ficar R, zero, zero e F, carregamento externo. Ok? Isso aqui é só a contribuição. Isso aqui é a contribuição de cada que eu tenho no global relativo ao elemento cúmico. O elemento 2, agora. Elemento 2. Vou substituir as propriedades. O resto fica igual. Só que agora o elemento aqui é 2. No elemento 2, o mau local 1 corresponde ao global 2. E o igual local 2 corresponde ao global 3. Tá certo? Então, esse mapeamento aqui, ó. Os locais vão ser 1 e 2 e os globais vão ser 2 e 3. E continuam com essa reglinha aqui, né. Kij do elemento igual a Kij global. Kij global não. Kldi Ldj. Mapeado. E este aqui, então, a gente vai escrever o elemento 2, mapeado para a numeração global. Kij do elemento igual a Kij. OK. Então, este daqui é o K11. local. Só que o 1 mapeado é o 2 global. Então, o 1 mapeado é o 2 global. Então, esse aqui vai ser o K2, 2 global. Vou colocar aqui, E2, A2 sobre L2. Este daqui é o K1, 2. Mapeado vai ser o 2, 3. Então, aqui é a linha 2. Aqui é o K21, vai ser o 3, 2. O que esses outros aqui são nulos? Porque este elemento aqui, ele não está relacionado, ele só está relacionado com nós globais 2 e 3. Este elemento aqui não tem nada contribuído para o nó 1, para o grau de liberdade 1 global, nem para o grau de liberdade 4. Então, essa linha inteira e essa linha inteira são nulos. Ok? E isso eu vou fazer para o elemento 3 também. Certo? Como é que vai ficar para o elemento 3? Vou pegar as propriedades do elemento 3. E o elemento 3 está mapeando o nó local 1 e 2 para o 3 e 4. Então, 1 e 2, 3 e 4. Obrigado. Uma piada para cá. Três. Então, o K1. Esse é o K3-3 global. Vamos colocar o K3-3. Esse aqui. E3. A3 sobre A3. O K1-2 vai ser o 3-4. Depois eu voltei aqui. 1, 3, 4, 3 sobre A3. 1, 3, 4, 3 sobre A3. O resto do K1-2. Certo. Bom, já fiz todos os elementos. Tinha três elementos. Elementos 1, 2 e 3. O somatório de forças total, se eu somar esses aqui todos, tem que ser igual à soma desses aqui todos. Certo? Então... 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 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 1, 3, 2, 1. 3, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Eu vou somar, então, tem que fazer a soma, isso aqui já está com os mesmos graus de liberdade. Então, se eu somar todas as equações, o que eu vou ter? Porque se eu chamar isso daqui de E3GK3, do elemento 3, mas na numeração global. Esse daqui é U, global. E esse daqui é P, do 3, global. Se eu anotar essa aumentatura aqui, eu vou ter que... Então, se eu anotar essa aumentatura aqui, eu vou ter que... Estou somando do lado de cá e estou somando do lado de cá. Como todos têm o mesmo grau de liberdade, é só sobrepor nas posições. E isso daqui é o somatório de todas as forças externas que estão agindo em cada nó, no nó 1, no nó 3, mais segundo a numeração global. Então, isto daqui, a soma, vai ser aquilo que eu tinha colocado antes, que vai ser a reação aqui, zero, zero e F na ponta. E aqui vai ficar. Então, vamos lá. O que eu tinha na matriz 1 global? Tinha aqui, né? I1A1 sobre L1, menos I1A1 sobre L1, né? I1A1 sobre L1, I1A1 sobre L1. E o demais era zero. Só que eu vou somar agora com a matriz 2. I1A2, eu tinha uma contribuição aqui. Era isso, né? E aí, eu vou separar pra gente saber se o que é um elemento novo e o que está somando. 1 menos P3 sobre P3 menos P3A3 sobre L3 e P3A3 sobre L3. O resto é zero. Então a gente tem... Essa é a nossa matriz global. Esse é o nosso sistema de equações. Para determinar os deslocamentos sofridos por essa barra aqui, que tem as suas propriedades. Cada barrinha aqui, cada segmento tinha uma área, um módulo de elasticidade dependendo do material e um comprimento. Então tem três pedaços. Dependendo dessas propriedades, quando eu puxar, vai ter deslocamentos aqui nesses nós. Esses deslocamentos é o que eu vou determinar aqui. As propriedades estão embutidas aqui dentro. Resolvendo esse sistema de equações, eu vou conseguir determinar os deslocamentos que estão aqui. Só que esse sistema é singular. Porque eu não apliquei condições de controle ainda. Está solto. Essa condição aqui, o deslocamento aqui a zero, não foi aplicada. Então não tem unicidade de solução. Se eu aplicar uma força aqui na ponta, se eu não tenho nenhum vínculo, esse negócio vai ter infinitas soluções. O negócio vai sair andando. Então vai ter os deslocamentos possíveis, vão ser infinitos. Então não tem inversa. Então eu tenho que vincular. Qual que é a condição de controle que eu tenho aqui? O 1 igual a zero. Essa é a única condição de controle que eu tenho no problema. Certo? Se o 1 igual a zero, eu vou impor isso. Tem várias maneiras de impor condição de controle. Eu vou mostrar aqui uma, para não confundir. Depois eu mostro outra. Só para solucionar, eu vou apresentar aqui. Uma é simplesmente colocar na diagonal principal, você tem o grau de equilibridade 1. Esse grau de equilibridade aqui, eu quero fazer igual a zero. Então na diagonal principal, 1, 1, eu vou colocar... Já não estou isso aqui, né? Então aqui, na diagonal principal eu vou colocar 1. Em toda a linha, em toda a coluna, eu vou colocar zero. Agora eu tenho... Ah, e aqui eu vou colocar zero também. Por isso que eu falei que a reação, aqui não importava. Porque na hora de aplicar a condição de contorno, que ela é igual a 0, ela saiu. Agora se eu abrir, o que que diz essa primeira equação? Uma vez o 1, mais zero vezes o 2, mais zero vezes o 3, mais zero vezes o 4, igual a zero. Então eu estou em ponto com o 1 igual a zero. Agora essa matriz aqui não é mais singular. Então eu tenho que inverter essa matriz, que ficou aqui. Ou ela inteira, né? Posso colocar ela 4 por 4, do jeito que está. Vou inverter e vou encontrar esses deslocamentos. Claro que eu tenho que colocar a força, as propriedades todas resolvam. E esse daí vai dar os deslocamentos. O importante que eu apresentei aqui manualmente para ti, é o procedimento de mapeamento do sistema local para o sistema global. Isso vai ter... tu vai ter que fazer um algoritmo, quando fizer um programinha de elementos finitos, vai ter... Todas as matrizes são montadas em um referencial local. Isso o que simplifica? Porque tu tem, nesse caso, tu tem uma equação para barra, uma matriz local, que tem a mesma forma para todos os elementos. Tu só tem que substituir valores no nível local e depois mapear para o global. Então, tu tem um loop que tu vai entrando em cada elemento, tu vai atribuindo valores na matriz local e montando na global. E somando. No próximo, tu vai no próximo elemento, atribui valores e soma na posição global. E tu vai montando a tua matriz global e tu vai chegar no final do loop nisso daqui. Na próxima parte do programa de elementos finitos, tu impõe condições de controle, porque senão a matriz é singular. E depois tu chama um solver para solucionar o sistema de equações. E tu vai ter o deslocamento lá. Eu não sei se a Mariana entrou na parte algorítmica ou nessa parte de montar as matrizes. Eu não sei se eu falei aqui à toa, vamos dizer assim. Porque talvez ela tenha explicado isso aqui em detalhe, talvez até mais detalhe do que eu. Eu quis pegar e mostrar como exemplo, passo a passo, como obter essa matriz para o elemento de barra e como que é o procedimento de solução, em pouca condição de contorno e solucionar. Aí, agora é só atribuir valores isso para uma barra. Várias barras, na verdade, com dimensões e materiais diferentes. Porém, todas elas estão alinhadas com o sistema de referência global, nesse caso. todas as barras estão no mesmo sentido x, direção x e tem um carregamento alinhado com esse eixo x. A próxima etapa é trabalhar com treliças, com barras que estejam definidas no plano. Então, que tenham a sua geometria como componentes em duas direções, para que eu possa montar estruturas treliçadas. Por exemplo, assim. Por exemplo, assim. Preso aqui. e sujeito uma força na ponta. Então, aqui eu tenho barras que estão, vou definir um sistema. Cada barra dessas vai ter um sistema de referência local. O sistema de referência local tem o seu eixo agindo na direção, o eixo x, na direção do eixo da barra. Tá? Mas se eu pegar, por exemplo, esta barra que está inclinada, ela está aqui, inclinada, vai ter o seu eixo x local inclinada, vai ter o seu eixo x local inclinado, enquanto que, eu tenho que ter um sistema de referência global, para que eu possa somar a contribuição de todos, tem que ter um referencial comum a tudo. Então, eu tenho que ter um mapeamento do sistema local, de cada barra, que vai variando de acordo com a orientação dela. Eu tenho que ter um mapeamento do sistema local e do sistema global, para depois poder somar todas as contribuições. Então, essa é a próxima etapa. Eu diria que, agora, uma etapa seria brincar, por exemplo, com esse problema, colocando valores para a área, para o módulo de elasticidade e para o comprimento, substituir esses valores e resolver realmente um problema encontrando os deslocamentos aqui, para que depois a gente entre nessa parte de como trabalhar com trelistas ou com barras que tenham inclinação em relação ao sistema de referência global. Fazer esse mapeamento para poder somar tudo e solucionar o sistema. Nesse caso, nota que vai ter uma diferença interessante e importante, porque no sistema local, cada nó vai ter um deslocamento dado por um grau de liberdade, porque vai ser um deslocamento agindo na direção do eixo aqui. Então, só tem uma coordenada. Mas, se eu referenciar isso a um sistema de referência global, esse deslocamento aqui vai passar a ter uma componente o x e uma componente o y. Então, cada nó vai ter dois graus de liberdade. E aí, eu vou ter que fazer um mapeamento. Aquele mapeamento que aqui mapeava um grau de liberdade local para um grau de liberdade global, agora, cada nó vai ter dois graus de liberdade. Então, eu vou continuar fazendo o mapeamento, mas cada nó, ao invés de ter um grau de liberdade mapeado, cada nó vai ter dois graus de liberdade mapeados. que é um grau de liberdade. Isso eu não vou mostrar agora, porque senão a gente vai... acho que vai ficar muito longo. Eu tenho que mostrar o meu filho. Por hoje, acho que... Ela trabalhou com esse... Ela trabalhou com esse referencial. Infinado, né? É, mas primeiro tem que ver isso aqui, né? Entendeu, não? É bom refazer depois, de qualquer maneira, né? Sim. Eu vou repassar, né? Repassar direitinho e ver... Para remontar essa matriz aqui, né? Esse procedimento de montagem é o procedimento, talvez, assim, qualquer programa de elementos finitos, com qualquer formulação, vai ter todas as matrizes montadas no sistema local. E vai ter um mapeamento para o sistema global. Então, isso é tudo eu tenho que fazer sempre. Independente se tu deduz a matriz utilizando trabalhos virtuais, usa galer, quem... não interessa. No final, tu vai chegar numa matriz do elemento. Independente de como tu chegar lá. E aí, aquele termo da matriz do elemento vai ter que ser mapeado para o grau de liberdade na matriz global. Então, esse mapeamento aí é fundamental. Obrigado. 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 Obrigado.